A vida não era assim 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 Não era assim Não corra o braço A gente não era assim A gente não era assim Já está chegando Não corra o braço A gente não era assim A gente não era assim Já está chegando A vida não era assim A vida não era assim A vida não era assim Não era assim A vida não era assim Não corra o braço A gente não era assim, a gente não era assim Já está chegando Não vou arrumar, a gente não era assim A gente não era assim, já está chegando